Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Mais da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os meus hábitos de leitura. Muita gente me pediu pra eu gravar esse vídeo. Coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e algumas pessoas me mandaram perguntas pra que eu pudesse elaborar esse vídeo e responder todas as dúvidas que vocês têm. E eu já quero deixar avisado que eu não fiz roteiro, então pode ser que o vídeo não fique assim muito organizado. Mas então vamos lá. Só quero deixar claro que esse vídeo é sobre os meus hábitos de leitura, as coisas que eu faço. Pode ser que existam coisas que eu faça que não funcionem bem pra vocês, assim como pode acontecer de alguma coisa que eu faça ajudar você a ler mais, ler melhor, né? Cada ser humano é de um jeito, cada ser humano pensa de uma forma, faz as coisas de uma forma. Acho que o importante é você ver dicas e você ir testando o que funciona e o que não funciona pra vocês, certo? Outra coisa que eu também quero comentar, que foi um dos motivos pra eu demorar um pouco pra gravar esse tipo de vídeo, é que sempre que eu falo um pouco sobre leitura, sobre o tanto que eu leio, as pessoas falam assim, Ah, mas você não trabalha, né? Ah, mas você não tem vida, não é mesmo? Ah, mas você não sai. Sempre tentam arrumar uma justificativa pro tanto de coisas que eu leio, pro tanto de leituras que eu faço durante o mês. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu conheço pessoas que trabalham, que trabalham bastante, e leem muito mais do que eu. Eu não trabalho, mas eu faço pós-graduação e faço faculdade. Então assim, tem dia que eu não consigo parar pra ler, tá? Então assim, meu dia também é atarefado, tem hora que eu não vou querer ler, tem hora que eu não vou ter tempo pra ler. Inclusive, quando eu fazia estágio, eu entrava no estágio a uma hora da tarde, saia às sete da noite e ia direto pra faculdade. Sorte que eu fazia o estágio na minha faculdade, eu chegava em casa a mais de onze horas da noite, e eu ainda consegui manter o meu ritmo de leitura, que na época era em torno de doze, quinze livros por mês. Então assim, gente, não é porque você tem um dia atarefado que você não consegue ler. É questão de definir prioridades e você ir testando, e principalmente não se comparar às outras pessoas. Isso é uma coisa que trava muito a leitura da gente. Você ficar, ai, tal pessoa leu mais que eu. Gente, para de se comparar. Se você consegue ler cinco livros durante o mês, fique feliz. À medida que você for lendo mais, você vai ver que esse ritmo de leitura seu vai aumentar, e você vai acabar lendo dez livros no mês. Leitura é como se fosse um treino diário, você tem que praticar. Então agora vamos tirar ai as dúvidas. A coisa que mais me perguntaram é quantas páginas eu leio por hora e quantas páginas eu leio por dia. Eu não sei responder ao certo pra vocês, porque tem várias coisas que impactam na quantidade de páginas que eu leio durante uma hora ou durante o dia mesmo. Tem a questão do meu humor, tem a questão do tipo de texto que tiver o livro, do tipo de gênero que for o livro, a diagramação desse livro, se o livro está me envolvendo ou não está me envolvendo. Então assim, são vários fatores que vão impactar perante o meu rendimento na leitura. Por exemplo, um livro de alta fantasia, como é o caso do Senhor dos Anéis, eu até peguei o livro aqui, o máximo que eu consegui ler desse livro em uma hora foram vinte páginas. Porque a diagramação dele é muito apertada, gente. É bem apertadinha. E também o texto é um pouquinho mais complexo, demanda um pouquinho mais de tempo, porque ele é um pouco mais detalhado. Isso vale também para alguns clássicos. Clássicos super fininhos que a gente pega para ler, ah, vou ler rapidinho. E não ler nada. É o caso do Retrato de Dorian Gray, por exemplo, que eu levei acho que quatro ou cinco dias para ler, mas o livro tem cento e vinte páginas. É que o texto é um pouquinho mais complicado. Agora, se for um livro um pouco mais levinho, talvez um romance de época, como esse aqui que está aqui, O Marido de Faz de Conta, eu acho que eu consigo ler em torno de cinquenta, setenta páginas em uma hora. Mas é que realmente eu não costumo cronometrar, não costumo fazer essa contagem. Eu simplesmente vou lendo. Eu só costumo ter mais ou menos uma base de quantas páginas eu leio por hora, porque durante as maratonas, né, sempre que a gente acaba um sprint, as pessoas costumam comentar quantas páginas leram naquela hora. E eu sei que eu já cheguei a ler oitenta ou oitenta e cinco páginas de um livro uma vez. Então, assim, é por aí. Entre vinte e oitenta e cinco páginas. Vai depender do livro, da hora, do meu humor e de N fatores que eu já mencionei para vocês. E agora por dia, né, gente? Naqueles dias que eu não tenho nada para fazer mesmo, mas nada mesmo, eu já cheguei a ler quinhentas páginas de um livro. Eu já cheguei, inclusive, a ler dois livros no mesmo dia. Mas aí entra na questão da diagramação grandinha, o livro envolvente, né? Normalmente eu leio em torno de duzentas, duzentos e cinquenta, no máximo umas trezentas, porque eu também tenho o problema de que eu fico tão envolvida na história que eu acabo forçando um pouco a vista, eu fico com dor de cabeça, então, assim, eu procuro sempre manter essas duzentas, duzentos e cinquenta páginas. Outra coisa que me perguntaram foi quantas horas eu costumo ler por dia. Gente, eu também não tenho, assim, um horário específico, uma quantidade de horas mínimas para eu ler. Eu simplesmente vou lendo em todos os momentos que eu tenho do meu dia. Sério, eu levo o livro para tudo quanto é lugar que eu vou, seja no Kindle, seja no aplicativo do Kindle, do celular também, ou até mesmo livro físico. Mas, normalmente, eu costumo ler bastante durante o período da manhã. Eu sou uma pessoa que rende muito durante a manhã, então, assim, é o horário que eu mais tiro para ler. E depois das dez, assim, antes de dormir, eu costumo deitar e simplesmente ficar lendo até ficar com sono. Outra coisa que também me perguntaram é como eu faço para manter, né, as minhas leituras organizadas. E aqui tá, vou mostrar para vocês. Aqui é o meu bullet, né, e eu acompanho tudo que eu vou ler de acordo com o bullet. No começo do ano, eu costumo fazer essa lista aqui, ó, dos doze livros para ler naquele ano. E eu coloco como uma das primeiras páginas do meu bullet e vou, ao final de cada leitura, né, cada leitura que eu faço dessa lista, eu vou colocando a nota que eu dei. Como vocês podem ver, nesse ano tá ótimo, acho que faltam três livros só para eu concluir dessa lista. É assim que eu consigo organizar esse desafio. e aí dentro de cada mês, eu tenho uma página com a minha tibiar daquele mês, que é a que eu posto no vídeo para vocês. Cada livro que eu leio do tibiar, eu faço esse símbolo aqui para dizer que eu li. Eu também tenho uma página para os livros que eu leio do desafio do Diário dos Leitores. Então, assim, ó, aqui tem a data que inicia e que termina o desafio, qual o desafio, os livros que eu li, e aqui a nota que eu dei para eles. Normalmente fica ao lado essa página, eu coloco as minhas leituras do mês com a nota que eu dei para cada uma delas. E assim fica tudo bem organizadinho, eu sei certinho o que eu estou lendo, consigo ver também o que eu ainda preciso ler. Tudo com relação também à organização, a saber o que eu terminei de ler. Comecei esse ano a colocar lá nos destaques do Instagram os livros que eu termino. Então, também é uma forma de eu acompanhar o que eu estou lendo, quantos livros eu já li durante o ano. Mas, uma coisa que é muito importante eu mencionar aqui também, eu sempre falo isso para vocês, mas eu não me forço a ler nada. Vocês devem ter percebido que várias tibiárias eu não cumpro completamente, porque simplesmente eu acabo perdendo um pouco a vontade de ler alguns livros. E eu não me forço porque isso pode estragar muito a leitura de um livro. Claro que tem suas exceções, por exemplo, livros de parceria, você tem prazo para ler, então você tem que passar na frente de alguns livros do seu tibiar. normalmente eu não costumo me forçar a ler nada. Isso também ajuda muito a você a ter ânimo para ler bastante. Agora, em relação à marcação de livro e tudo mais, eu sempre deixo alguns marcadores aqui na minha cabeceira. Eles ficam aqui nesse potinho, também tenho esses post-its que normalmente eu coloco para destacar algumas citações que me interessaram, que eu sei que eu vou querer voltar a ler depois. Eu costumo combinar o tipo de post-it, a cor do post-it ao livro. Por exemplo, A Guerra dos Tronos, que é um dos livros que eu estou lendo, tem aqui as marcações que eu já gostei, e eu coloquei em azul, porque eu achei que combinava bastante com a capa do livro. Outra coisa que eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu levo para a vida, é que eu fui me conhecendo como leitor. Eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto em livros. Então, como vocês sempre veem, eu leio vários livros ao mesmo tempo, normalmente em torno de cinco ou seis. Não estou levando em conta o Scooby, tá, gente? Porque de acordo com o Scooby, eu acho que eu estou lendo doze livros no momento, mas não estou. Cada livro que eu vou pegar ao longo do dia ou ao longo da semana vai depender do meu humor. Então, isso faz com que a minha leitura seja ágil também. Isso foi uma coisa que funcionou para mim. Eu estranhei um pouco no começo, mas eu acho que faz uns oito anos que eu leio dessa forma e eu me acostumei. Para mim, funciona muito bem. Eu acho que de dúvidas de vocês, era só isso, mas eu acho que é importante fazer meio que um resumo aqui de tudo que eu acho que é importante para você se tornar um leitor melhor, para você ler mais, parar de se comparar com os outros. Se você só consegue ler cinco livros, fique feliz com os cinco livros que você consegue ler. Não se compare com os outros porque isso vai acabar te travando. Outra coisa, leitura é treino. Quanto mais livros você lê, quanto mais você praticar a leitura, mais você vai conseguir ler em um determinado tempo. Falo isso porque eu percebi isso ao longo dos anos. Eu gosto muito de dar o exemplo de Harry Potter. Primeira vez que eu li Harry Potter, Pedra Filosofal, levei uma semana para ler. O livro tem 252 páginas, se não me engano. Levei uma semana para ler. Dessa última vez que eu li, das duas últimas vezes que eu li o livro, eu li em menos de 24 horas. Eu acho que eu levei umas oito horas para ler. Então assim, gente, leitura é treino. Eu nunca me imaginei lendo 500 páginas em um dia. Hoje eu já consigo isso. Mas é porque eu sou leitora desde que eu me entendo por gente. Então eu fui realmente treinando, fui lendo, lendo, lendo. E hoje em dia estou dessa forma. Eu peço para vocês que eu me surpreendo. Principalmente estou me surpreendendo muito esse ano com a quantidade de livros que eu estou lendo. Porque eu não imaginava ser possível. E outra coisa que eu acho que é muito importante, gente, se você não está no clima para ler, se você está sentindo que você está precisando assistir um filme, assistir uma série para se distrair, para se sentir mais no clima para estar lendo depois, faça isso. Eu mesma tenho dias que eu não leio, que eu praticamente não leio, que eu leio, sei lá, dois, três capítulos de um livro e eu tiro o dia para assistir série. Isso acontece. É que eu costumo pegar temporadas para assistir num dia. Então, assim, isso não impacta tanto a minha leitura. Eu tiro aquele dia para assistir filme, aquele dia para assistir série. Outra coisa que é muito importante, priorize a leitura. Se você quer ler, sente e leia. Se você sentir que o celular te distrai, desliga a internet. Ou então, se você não estiver podendo desligar a internet, silencie algumas conversas, WhatsApp, conversas que você não precisa responder naquele momento, né? Você precisa priorizar. Pessoas que com um barulhinho perdem totalmente a atenção. Eu não costumo perder a atenção com barulho, porque eu acho que já é uma coisa que cresceu comigo. Eu sempre estudei em salas onde as pessoas falavam bastante, né? Salas de pessoas muito inteligentes, porém, bem barulhentas. Eu acho que eu cresci já com esse costume de prestar atenção, de focar com barulho em volta. Então, gente, eu acho que é isso. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que vocês têm sobre os meus hábitos de leitura. Alguma das dicas que eu dei aqui no vídeo possa ajudar vocês também a ler mais. E se tiver alguma coisa que vocês queiram ainda saber, comentem aqui embaixo que eu respondo nos comentários ou talvez possa até fazer uma parte 2 pra esse vídeo. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal. Não deixem de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais! Tchau!